Olá, meus amigos! Hoje é quinta-feira, mais uma vez eu trago a convite aqui à doutora Marilac. Ela fala sempre sobre a saúde da mulher. E este mês, que sim, esse mês de outubro, não poderia ser diferente. Nós vamos falar sobre o outubro rosa. O que é outubro rosa, hein? Essa data foi criada nos Estados Unidos, nos anos de 1990, para que pudesse alertar as mulheres sobre uma doença muito chata, muito ruim para as mulheres, o câncer de mama. Doutora Marilac, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Quais os tipos de câncer de mama e os sintomas que existem, doutora? Edilson, deixa aí que você falou sobre o outubro rosa. Começou nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o primeiro movimento que houve sobre o outubro rosa foi em 2002. Aí, a partir de 2010, o Instituto do Câncer, o Instituto do Brasileiro do Câncer, adotou também essa programação, declarou esse outubro, o outubro rosa. Esse rosa aí não por ser mulher. Você sabe que o câncer de mama atinge também os homens. Mas o câncer, esse rosa aí, o significado é outro. Não é porque o câncer de mama seja só feminino. Os sintomas do câncer de mama, o que alerta primeiro são os nódulos. É um nódulo ou um caroço que aparece na mama. Geralmente, esses nódulos são irregulares, né? São endurecidos e, às vezes, você também pode encontrar eles aderidos na pele. Você tem um nódulo e, quando mexe com a mama, esse nódulo não sai do canto. Tem outro sintoma também. Você tem um afundamento, como se fosse uma cunha. A pelezinha, às vezes, é mínima, porque eu já peguei pacientes, assim, que era a mínima lesão. Que tem uma fundazinha. Quando você vai fazer o autoexame, que já já nós vamos falar sobre o autoexame, que você levanta o braço, naquele canto fica aquela cunhazinha, o cantinho fundo, que é como se a pele estivesse pregada. E também tem os outros sintomas, a descarga mamilar, que sai, vamos dizer, sai um líquido pelo mamilo. Esse líquido, quando é transparente, ele tem mais risco de ser alguma coisa relacionada à câncer. Então, qualquer descarga mamilar já é um sinal de alerta. E também a parte inflamatória, né, que nós vamos ter tumores que aparece o canto inflamado, vermelho, dolorido. Aí são, esses são a maneira principal. E como você perguntou também, quais os tipos de câncer de mama. Isso. A gente tem, basicamente, quatro tipos, né, que são, essa divisão é feita pela sua situação, pelos seus, os subtivos, a parte molecular. E esses tipos são dados mais para que seja planejado como fazer o tratamento. Porque o câncer de mama, ele é multidisciplinar. Ele se apresenta de várias maneiras, de vários jeitos, diferente em cada mulher. Então, nós temos o que a gente chama luminais A e B, são dois tipos, o triplo negativo e o R, dois positivos. Essa classificação é mais para, que ajuda a programar e a escolher o tipo de tratamento do câncer para aquela mulher. Porque cada mulher, cada tipo de câncer é um tratamento exclusivo. Doutora Marilá, mulheres com menos de 35 anos, podem ter câncer de mama? Pode. Não é o comum, não é o trivial. Porque o grupo de risco mesmo é entre 50 a 60 anos. Mas nós podemos encontrar mulheres com 35, até menos de 35 anos com câncer de mama. A senhora falou aí, homem, despertou uma curiosidade. E homem pode ter câncer de mama? Sim. A cada 100 diagnósticos de câncer de mama em mulheres, um em homem. Então, os homens também podem ter câncer de mama. Também tem a parte que você tem que ver, tem que ser examinado, também vai o autoexame. Não é comum, como é nas mulheres, né? É mais raro, mas existe. E o câncer de mama, ele é hereditário? Não todos os tipos de câncer de mama. Não todas as mulheres que têm câncer de mama é porque tinha alguém na família da mãe ou a própria mãe que tinha câncer de mama. São apenas 10% dos casos de câncer de mama que é relacionado à parte hereditária. Geralmente a mãe ou uma mulher da família da mãe. É um componente genético que hoje já tem exames que podem achar essa parte genética já em forma de prevenção. Doutora Marilá, que as mulheres que tomam anticoncepcionais, elas têm maior chance de ter câncer de mama? Não existe nenhuma associação literária ou nenhum estudo científico que leve a isso. Que as mulheres que tomam anticoncepcionais têm mais chance de câncer de mama. Agora, aquelas que têm o histórico, porque vai ter uma sobrecarga de hormônio. E se sabe que o câncer de mama, ele é um hormônio dependente. Ele é ter uma interação muito grande com a parte hormonal, com os hormônios femininos. Então, aquelas pacientes que têm casos na família, ou seja, predisposição genética. Que já teve lesões precursoras, que já fez um exame, que já deu outras lesões que possam levar a câncer. E aquelas fumantes. A gente pede que se resguarde, não use o anticoncepcionado. Não evite esses métodos hormonais. Certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei que todas as mulheres querem que eu faça. Ou a maioria das mulheres. E quem tem prótese de silicone? É mais ou menos perigoso? Não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Você pode usar a prótese. A prótese de silicone não vai levar, não aumenta mais do que qualquer mulher já tenha os riscos de ter câncer de mama. Você pode usar, a prótese hoje é tanto usada na parte estética, como principalmente na parte reparadora. Tem muitas mulheres que fizeram mastectomia que usa a prótese de mama. Não tem nenhuma, deve-se realizar. E eu digo que aquelas que tem, que às vezes tem mulheres que tem, porque tem a prótese de mama, tem a prótese de silicone. E elas ficam receiosas de fazer tanto o autoexame como todos os anos, as que estão dentro da faixa, né? Fazer as mamografias. E as mulheres que têm filho após os 30 anos, ou não têm filho de jeito nenhum na vida, elas têm uma maior probabilidade de ter câncer de mama ou não? Apesar de ter muitos estudos assim aqui, dizem que essas mulheres é um grupo de risco. Porque não houve desenvolvimento da mama total, elas não amamentaram. Mas não quer dizer que elas têm a maior, há uma probabilidade de, se você ficar virgem ou se você não engravidar, você vai ter câncer de mama. Faz parte do grupo de risco. Tudo bem. E essa, é mito ou é verdade que diz que se usar sutiã apertado, propicia ter câncer de mama? Isso aí é mito. Porque não tem, é o câncer de mama não, vai machucar, né? Vai machucar, vai ter lesões de coisas que não se deve usar, sutiã apertada, principalmente aquelas que usam aqueles aros de metal, que pode levar a uma lesão séria, mas que não é o sutiã que vai dar, sutiã apertada que vai dar o câncer de mama. Isso aí não, é só mais mito, pode causar dor. E o uso do desodorante, do antitranspirante, ele pode afetar alguma coisa ou não? Não, isso aí é outro mito, né? As pessoas, às vezes, você vê muitas coisas, lê muitas coisas sobre isso, mas não tem nada, isso aí é só mito, não tem nada que leve o uso do desodorante, que pode causar câncer, não. Não existe isso, não. E tem um dia, acho que a senhora já falou até no início, um dia certo do mês para se fazer o exame ou qualquer dia certo? O autoexame, né? O autoexame. O melhor é entre o sétimo e o décimo dia depois da menstruação, né? Porque a gente diz o sétimo, entre o sétimo e o décimo dia do ciclo menstrual, porque aí a mama já está, os picos hormonais de estrógeno estão menos e a mama está mais, menos inchada, menos dolorida, que dá para você fazer o autoexame. Você deve fazer esse autoexame, não é que você vai identificar, né? Que você está doente, tem uma coisa na mama. Mas se todas as vezes que você vai tomar banho, principalmente nesse período, você faz o autoexame, você pega na mama, você observa se tem alguma coisa, no dia que você encontrar alguma coisa diferente, você vai ficar, já tem o alerta. É para isso que serve o autoexame, né? É para dar um alerta que naquela mama tem alguma coisa de errado. E no autoexame, se a mulher, na visão dela, não encontrar nada, é preciso a si mesma ela fazer o exame, fazer a mamografia? É sim, a mamografia. O autoexame, você só vai sentir alguma coisa diferente no autoexame se já for um nódulo, se já tiver uma coisa mais gritante, um vermelhidão, uma coisa na pele. E isso você tem que prestar bem atenção, você fazendo todos os meses, né? Que a gente aconselha pelo menos uma vez por mês. Você fazendo, vai descobrir que tem alguma coisa de errado. A mamografia, ainda não existe nenhum exame que seja melhor para diagnosticar, principalmente as lesões pré-cancerosas, como micro calcificações, ou as lesões de menos de 2, 3 milímetros, que você pode ver da mamografia. Mas em outro exame, você não vai encontrar. Então, a mamografia é o exame que é o principal. Depois dos 40 anos, o principal para se fazer o diagnóstico de câncer de mama. Bom, eu gostaria de concluir o programa de hoje com a doutora Marilá, perguntando a ela, doutora, quais, se não todo, pelo menos a maioria, mais conhecida, os testes, os tipos de tratamento que a mulher se submete ao ter o câncer de mama? Dependendo, por isso que é importante o diagnóstico do câncer de mama ser cedo, quanto mais cedo você diagnosticar uma lesão pré-cancerosa, ou mesmo uma lesão mais de tamanho mínimo, porque o tratamento é menos invasivo. O que machuca muito no câncer de mama, a parte psicológica das mulheres, é o tipo de tratamento, a mastectomia, que é para você tirar a mama doente. A mastectomia é indicada só nos casos onde o tumor está na mama toda, quando é um tumor muito grande, quando tem micro calcificações da mama toda, ou seja, quando a mama está toda comprometida, ou tem outras coisas. Se não, faz só um quadrante, e tem, aí nós vamos ter. O tratamento, como eu já disse aqui antes, é multidisciplinar. Nós vamos ter uma parte que é de quimioterapia, outra parte de radioterapia, além das cirurgias. Tem psicologia no meio também? Há psicologia antes e depois do tratamento, porque não é fácil você encarar. A palavra câncer já machuca. E quando é um câncer de mama, a mulher pensa logo que vai perder a sua mama. No começo do tratamento, a maioria perde o cabelo. Então, é muito importante. A parte psicológica, o acompanhamento de terapeutas, isso geralmente, pelo menos nos serviços, sempre tem uma equipe multidisciplinar. Muito bem, obrigado, doutora Marilá. Na próxima quinta-feira, a gente volta aqui, conversando com a doutora Marilá, sobre outro assunto da saúde da mulher. Aqui é a TV Calcaia no YouTube. Assine o nosso canal, é fácil de se inscrever. Também inscreva aí na notificação, dê um like nesse vídeo. E se quiser compartilhar, compartilhe à vontade o vídeo aqui com a doutora Marilá. E se quiser falar com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o 98644-4005.